Quando eu te vi, flor morena, não já tinha passear Achei você tão bonita que eu carrei a imaginar Mas a rosa era a mais linda de todas que estavam lá Era a rosa do jardim, prateada no ar Ou a rosa do teu rosto que eu desejava beijar Fiquei consumida, sabe que pudesse se enganar Pensando que fosse rosa e suas faces beijar As duas rosas de carne que se eu pudesse apanhar No vaso do coração eu queria colocar Na solidão do meu peito eu enfeitava o seu arzal As rosas do vosso rosto são mais lindas que outras flores Pois além da cor vermelha tem perfume, tem calor Se você quisesse um dia aliviar a minha dor Deixa-se encostar minha lábio no teu rosto encantador E matar o meu desejo no longo beijo de amor